Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Marco Silva do canal MS Minha Lagoas, meu Brasil. Galera, no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês aqui, passando por aqui, me deu vontade de fazer um vídeo e mostrar para vocês um pouco da minha origem. Galera, essa casa que está aqui ao fundo, ela foi a casa quando eu passei a minha, a maior parte do meu tempo foi aqui nessas casas, foi criada. É a casa dos meus avós, né? Eu fui criado com meus avós e hoje eu moro distante daqui, a 3 quilômetros, 3, 4 quilômetros mais ou menos, povoado Fazenda Nova aqui. É Cidio Poço Dantas, município de Olivença, tá? Então galera, como eu frisei para vocês, vou mostrar aqui um pouquinho, um pouquinho da minha origem, né? Onde eu nasci, praticamente nasci e me criei, foi aqui nessa, nesse localzinho aqui, né? Onde a gente trabalhou muito, a gente viveu muito uma vida sofrida, desde pequeno, né? A gente sempre foi do campo, foi da roça, como vocês podem observar lá, tem carro de boi, a índia, né? Mas são dos novos proprietários, tá? Mas a gente sempre viveu essa vida do campo, sempre a gente faz de tudo do campo, né? Porque a gente sabe, a gente, a nossa origem foi sempre da vida, vida do campo, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho. Então galera, aqui, vocês podem observar alguns pés de plantações que ainda existem aqui, né? Onde, aqui é o pé de trapiazeiro, pessoal. Essa é uma árvore típica aqui, nessa região, onde no inverno ela, ela cai sua folhagem, né? E quando chega o verão, ela fica toda verdinha assim, né? Tem uma outra aqui também. Esse pé de trapiazeiro, pessoal, a gente usava muito para colocar os carros de boi, né? Os animais, quando a gente chegava. É que eu vou aproximar aqui, vou mostrar para vocês aqui, como é que é mais aqui, né? É uma... Só para quem sabe da minha história, um pouquinho, sabe o quanto é difícil aqui. Eu vim para cá e mostrar um pouco, né? Mas a gente viveu muita vida, a vida muito sofrida aqui. Muito... Teve momentos bons, muitos momentos ruins também, né? Uma carroça aqui, carroça de burro, né? Como falam. Isso aqui é o carro de boi. A gente tinha, o meu avô tinha muito, dois, três carros de boi. Aqui ainda está o banquinho que ele sentava aqui, passava a tarde todinha. Aqui a tarde todinha, galera, tem uma visão ali da estrada ali, ó. A estrada passa ali, onde tem aquela casa ali. E ele sempre ficava aqui, né? Uma visão geral aqui do movimento. Ali tem uma outra casa, aquela casa não existia, né? Existiam mais duas ali naquele alto. Tinha a casa do meu pai, da minha mãe e de uma tia minha, né? Fizeram uma nova lá, mas aquela nova já é de outros moradores, né? Então só tinha só aquela ali, como vocês podem observar, está dando para ver o telhado. E mais outra, bem ali na frente, que não tem como ver daqui, que o mato está encobrindo. Vou mostrar aqui mais para vocês aqui. Está fechado aqui. Não tem nem como eu mostrar para vocês. Como é lá dentro, né? O quarto onde eu dormia, onde a gente tinha o nosso descanso. Vocês podem observar como é a madeiração. Então fizeram uma reforma aqui, mas a madeira dela é uma madeira antiga, diferente, né? Dessa aqui é hoje. Um fogo de lenha aqui. Estou todo arrepiado com... Aqui, galera. Não sei se alguém conhece, eu sei que muita gente conhece o que é isso aqui, ó. Isso aqui, todo dia a gente tinha, tanto eu, era eu e meus mais dois primos aqui que a gente morava, né? Todos os dois moram em Maceió, né? É o Ivo, o Nissinho, um mora em Flecheira, Alagoas e outro mora em Maceió, que é o Nissinho, né? A gente era uma briga aqui todo dia para quem era que ia molher o milho, né? Moer o milho. E era bem, bem pesado para moer o milho aqui nessa máquina. Tinha que passar mais ou menos umas duas vezes, peneirando. Só quem viu, quem sabe da história, como é o moer o milho, sabe como é o processo, né? Então, aqui ficava uma cozinha. Aqui ficava um fogo de lenha, que caiu aqui uma parte dessa... Dessa... Digamos, dessa área aqui, né? Aqui era um quartinho. Ainda tem aqui. Tem até um arado velho aqui. Eu vou passar um pouquinho para trás aqui, mas está ventando muito, pessoal. Desculpa aí a imperfeição do áudio, tá? Não vai ficar muito legal. Mas eu vou passar para cá, né? Aqui o vento está... Tem um quebra-vento, não está... Está dando legal, né? Essa aqui, ó. Essa cisterninha aqui ainda era do meu tempo também. Essa aqui. Essa cisterninha aqui, essa fossa inovante, a gente tinha investido agora também depois com alguns roadores, né? Essa pinheira aqui, está na mão de a pinha. E aqui, esse telhado aqui. Bem legal aqui, o período da tarde. Tem que dar uma olhada aqui, se tem algum inseto, algum maribondo, que sempre eles gostam de casa, que não mora gente, né? Tem uma pia que colocaram aqui, ó. Né? Acho que para o... Pessoal, o... Os moradores daqui... Moradores não, os proprietários, né? O proprietário, ele morreu também, né? É um... Casado com a tia minha, ele também faleceu. Tem mais ou menos dois, dois, três anos que faleceu, né? Daqui tinha... Já que existe os armadores de rede aqui, ó. Tem um aqui. Colocava para ali, bem legal aqui, para passar a tarde aqui. Bem ventilado. E nesse aqui, ó. Nessa janelinha aqui, era o quarto que eu dormi aqui. Não tem como mostrar aqui para vocês. Né? Olha outra raridade aqui, galera, também. Isso aqui, ó. Não sei se alguém conhece o que é isso aqui, ó. Isso aqui é um pilão. Serve para pisar, fazer fubá, né? Torra o milho, faz o fubá. Né? Isso aqui também a gente usava muito. A minha avó usava muito para fazer fubá de milho, né? Certo? Também tinha essa cisterna também, era da nossa época. A gente carregava muito a água do rio aqui, dos tanques principalmente. Tem um tanque ali embaixo. Bem aqui abaixo. Tem uma cacimba lá embaixo também. Só que a cacimba, ela não serve para o consumo de água, só para os animais, tá? Esse curral aqui, galera, foi os proprietários novos que fizeram, né? Tem esse coxo aqui. Esse coxo já existia aqui, né? Era para alimentar os animais. Esse aqui, galera, eu ainda lembro como hoje aqui, ó. Foi eu que preparei. Tinha um coxo, né? Normal. E eu acrescentei essa partezinha aqui para dois bezerrinhos que eu tinha. Era duas fofuras. Bem dois vermelhinhos. Lembro como hoje. Bem de raça. E eu fiz esse coxinho aqui para eles, ó. Eu tenho e está até hoje. Pois é, galera. Não tem como eu mostrar aqui para vocês. Abrir a casa para mostrar lá dentro como é que está. É um pouco complicado. Aqui não tem chave, né? Está fechada. A gente não vai mexer. Vamos voltar aqui novamente. Aqui tem um pé de babosa. Não existe até hoje, ó. É uma planta que serve de remédio, né? Muito apreciada também para a mulherada, né? Isso aí é para fazer produto de beleza também para cabelo, pessoal. Isso aqui, ó. Às vezes muitas abelhas gostam dessas pedras. Acredito que não tem, não. Abelhas por aqui. Então é isso aí, galera. Passando um pouquinho essa aldeia, mas seguia passando por aqui. Resolvi puxar aqui para vocês também, né? Tanto vim aqui dar uma olhada legal e... Também compartilhar a nossa história. Minha história, né? Que a gente viveu. Tem muita gente. Eu sei que tem pessoal lá fora também. Vou mandar para os colegas, né? Galera, nós esperamos... Desde que a gente era menino. Esperava a energia passar aqui, né? Então chegou... Já depois que a gente saiu daqui... Depois de muito tempo, aí chegou... É um projeto chamado aqui no Nordeste. É luz para todos. Convento Federal. E colocaram energia mais já depois que não tinha ninguém morando aqui, né? Então praticamente não serviu de muita coisa, né? Só o pessoal, a vez, quando faz festa aqui, como teve o antigo proprietário... Ou seja, os atuais, né? Que tem aqui a minha, que é proprietária também, né? Eles faziam festa, né? Fecha de boi no mato, pega de boi no mato. Então eles utilizavam... Ou seja, utilizam a energia, né? Quando tem festa, né? Pelos feitos também. Aqui é uma roda de carro de boia. Deve ter danificado e ficou só a roda aqui, né? Deve servir para alguma coisa. Então ele está no cadeado ali. Esse salão aqui é onde guardava... Meu avô guardava os... Ele chamava de mantimento, né? Era os vasos de milho, feijão... Tinha vaso aqui, pessoal... Praticamente com 11, 12 sacos de feijão, né? E farinha também, né? Isso servia... Passava de um ano para o outro, né? Pois é, galera. Então se despedindo aqui... Vamos lá mais para frente agora. Vamos dar mais uma voltinha aqui para o... Esse sítio aqui da região. Então... Quem gostou, deixa o seu like aí. Se inscreva no meu canal. Ativa o sininho para receber notificação de novos vídeos. E lá vamos nós. Valeu! Muito obrigado a todos.